O Núcleo das Academias de Pato Branco promoveu um curso sobre educação física, um movimento humano para buscar o maior rendimento possível das atividades físicas, visando o bem-estar e a saúde das pessoas. O seminário realizado pelo Núcleo das Academias da Associação Empresarial de Pato Branco reuniu mais de 100 profissionais de educação física e também acadêmicos de educação física que vieram buscar conhecimento para aplicar no seu dia a dia. Somente com a faculdade isso fica muito aquém, né? Hoje a faculdade já é praticamente o básico para a gente estar trabalhando com os nossos profissionais, com os nossos alunos, então a gente sempre tenta buscar através do Núcleo das Academias uma evolução constante, né? E uma vez por ano a gente está trazendo então um professor nível nacional, onde antigamente, quando a gente começou a se formar lá há 10 anos atrás, digo, meu nome, a gente veio aqui para São Paulo, Cascavel, Chapecó e hoje a gente tem a oportunidade de trazê-lo aqui para o sudoeste do Paraná. O curso foi ministrado pelo professor Antônio Arruda, levando aos participantes as técnicas de educação física que podem ser aplicadas no dia a dia das academias. As pessoas precisam entender que a prática da atividade física deve ser encarada de uma maneira que eu chamo crônica, isso quer dizer, eu preciso fazer atividade física tal qual a gente tem um hábito em escovar os dentes, estudar, fazer trabalhos, então eu preciso ter uma cronicidade, então eu preciso estar sempre praticando, é o que a gente diz, eu tenho que ter consistência, mas eu preciso ter uma prática regular e progressiva. Também não adianta eu ficar vivendo de fazer pequenas caminhadas, não que a caminhada não seja boa, mas eu vou precisar em um dado momento aumentar ou o tempo da caminhada ou a velocidade dessa caminhada. Então a grande ideia é que a pessoa em casa entenda que eu preciso fazer sempre algo que leve a uma progressão no estímulo da atividade física para produzir novas respostas e melhores respostas com o passar do tempo. Para os profissionais, uma oportunidade de aperfeiçoamento que não fosse a iniciativa forçaria aí todos a viajar para fora, lembrou a profissional Camila Rosa. Conhecimento nunca é demais, né? Então nós às vezes pensamos que depois de formado, nós já sabemos tudo, e na verdade não, é uma área que sempre está tendo estudos, sempre tem coisas novas, então é legal os estudantes e quem já é formado, sempre que tiver essa oportunidade, participar, porque o incentivo do núcleo que está trazendo para cá é muito legal.